Estamos aqui em mais um vídeo da nossa jornada Pokémon E no último vídeo eu coloquei pra chocar 6 ovinhos de 10km A gente não conseguiu chocar, só que hoje a gente vai tentar A minha ideia inicial era ir pro Parque Ibirapuera de Apeja Já que andando a gente consegue completar 1km do ovinho Só que aqui tá, eu lembrei que lá só tem cabuto E eu preciso de Pidgey Então eu vou fazer assim, eu vou pegar um táxi aqui agora Vou tentar ir pra uma localização onde tem o máximo de Pidgey possível E vou tentar conseguir 1.512 de Pidgey Por quê? Porque se eu conseguir 1.512 de Pidgey, eu consigo evoluir pro level 25 Parece impossível, mas eu vou tentar Vamos lá gente, eu tô aqui no Vila Olímpia Que é o lugar que mais se concentra a gente Talvez seja o lugar mais movimentado, São Paulo Eu não sei, eu sei que tem muita gente, olha Por onde que você passa, tem esse bolo louco de pessoa Parece pouco, mas se você andar um pouquinho aqui Você vai perceber que o negócio é frenético Toda hora tem gente entrando, saindo Quando eu falo gente, é umas 50, 60 pessoas de uma vez só Entrando num lugar só Vamos ao que interessa, né? A gente tá aqui localizado em um ponto que tem um monte de Pokéstop E vocês podem ver, tem loo e batalha acontecendo toda hora Isso quer dizer que tem muita gente jogando Se tiver muita gente jogando, também tem muito Pokémon Qual que é o Pokémon que mais aparece quando tem muita gente jogando? Pidgey, e é ele que a gente precisa Mas não é só isso, né? O nosso objetivo também tá quase se concluindo Os ovinhos que a gente tava chocando Faltam 2km, ou até menos Então, a gente vai andar por aqui Chocar o ovinho e ainda procurar Pidgey Preciso de 1.500 doces de Pidgey Parece um absurdo? Parece loucura? Mas eu vou conseguir Tem dois Pokémon que a gente vai precisar também pra nossa fase de evoluções Não é só Pidgey, tá gente? Eu tô falando 150 doces de Pidgey Porque se eu conseguir 150 doces de Pidgey, eu consigo tudo Mas se eu somar com todos os Pokémon que eu vou capturando Talvez eu consiga evoluir pro leve qualquer Capturando no mínimo, assim, uns 1.200 doces de Pidgey Que ainda é muito E ó, já conseguimos capturar ele Só que tem mais um, olha que beleza Vamos capturar ele também Capturamos E a gente não pode parar Vamos se movimentar E procurar o máximo de Pokémon possível Lembrando também que Pokéstop é o nosso objetivo Já que cada Pokéstop que a gente pega É 50 de XP Parece pouco, mas não é pouco Depois de um tanto, tudo Fira muito de XP Encontramos o nosso primeiro Pidgey aqui do dia O problema é que é onde que a gente vai Ter uma concentração gigantesca de gente conversando E o microfone capta somente o áudio De boca falando, tá ligado? Quando é barulho e tal, ele consegue dar uma diminuída Mas como tem gente falando, ele vai captar tudo Então a gente tem que ficar aqui, escondidinho Num cantinho, pra tentar capturar ele Vai lá Pidgey, filho da mãe Vai lá Pidgey Capturamos Vamos fazer assim Já que eu não tô conseguindo fazer tudo que eu quero fazer aqui Eu tô indo agora pro aeroporto Porque eu tenho que buscar o irmão do Portuga, que é o João Lá, eu termino de chocar os ovinhos E talvez consiga, sei lá, uns 2 ou 3 Pidgey Mas, a aparição desse Caterpie aqui É indispensável Por quê? Porque com ele a gente consegue evoluir com 12 docinhos também O problema é que ele não tá querendo ficar Filho da mãe Fugiu Fazer o quê? Vamos pro aeroporto agora, né? Acabei de chegar no aeroporto Tá faltando 200 metros pra eu vim chocar Eu acho que vai ser agora, hein? Fui dar uma pausa pro lanche, né? E já apareceu aqui alguns Pokémons Vamos pegar primeiro esse Executor aqui E depois a gente pega os outros O problema é que eu tô com uma mão É meio difícil Filho da mãe, ele tá batendo Vamos lá um pouquinho? Foi Agora ele tem que ficar, mano Tá aqui uma Gratball nele Porque eu não tenho mais Pokébola vermelho Ficou Muito bom Agora eu vou pro... Pro... Qual que era o outro que tava cá? Eu não lembro Caterpie? É, Caterpie Caterpie Vou pegar tudo Vou pegando tudo Caterpie fugiu, mano Só falta você então, filhão Vem pra mim, Nidoran Não decepciona não Não decepciona não Não decepciona não, Nidoran Nidoran fugiu também Vamos ficar dando volta por aqui Até dar os 200 metros que faltam Aí a gente já vai conseguir chocar Os 6 ovinhos de 10 km Enquanto isso A gente espera o João Tá vendo o bordo? Tá vendo o bordo aqui? 14,35? Ele chega? Isso daqui a alguns minutos Daqui a alguns minutos ele chega Eu vou ficar andando pra lá e pra cá Busão chato Eu vou ficar andando pra lá e pra cá Até esse negócio chocar Eu sei que vai demorar um pouquinho Então vamos ficar andando Pelo menos vai atualizar Já vai atualizar de uma vez Aqui tá bom, hein? Todos os Pokémon que a gente precisa Que evoluem rápido Que dá docinho fácil Que spawnam fácil Estão aparecendo aqui nesse aeroporto Enquanto isso A gente anda E anda E anda E esse ovinho não choca Sabe aquelas conexões que são demoradas Que você nunca gosta de fazer? Então O Pokémon GO Fica até mais divertido Olha isso, mano Tá no 10 já Tá no 10 e não vai Dá uma agonia das bruta Porque você tá louco Pra ver o ovinho chocar E ver o que vai vir E o negócio não choca Vou andar mais Pra você fazer o que? Vou ter que andar Estão parecendo aqueles caras de filme Que tá ansioso, tá ligado? Ele vem aqui Vai, volta Andando Pra um lado e pro outro Pra ver se vem esse negócio Mas não vem É um delay É um delay que o Pokémon GO tem Eu acho que depois de 10 minutos Vai a contagem toda Que você fez em 10 minutos, tá ligado? Só que isso daí é uma agonia Tem a impressão que não vai atualizar Se você não andar Foi A hora que todo mundo tava esperando Seis ovinhos de 10km Se não vir pelo menos um Pokémon Que eu não tenho Eu vou ficar muito triste Eu andei demais por eles Vai lá então Primeiro ovinho Por favor Lapras Aparece O Magmar Ele não é ruim mais Eu já tinha o Magmar Eu vou Magmar Isso, Magmar Vem Vem Magmar Esse é o pior possível Porque ele não evolui Não é bom Dois azar Não tá muito bem não, gente Não tá muito bem não Eu tô ficando triste Eu me esforcei tanto Pra conseguir esses 10 ovinhos Eu já tinha esse também O Onix Não é uma boa coisa pra gente Eu já abri quantos? Três? Falta três Três chances de vir alguma coisa boa Puto, Onix Você tá de sacanagem com a minha cara, mano Não, não Você tá... Eu não tenho 10km por causa disso Não, 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 não Vai vir Por favor Por favor, por favor Joguinho Não, não me decepciona Faz nenhuma coisa boa Eu andei muito por isso É o último ovo É o último ovo E eu tô achando que ele não vai vir nada É sempre assim Eu já choquei uma vez Três ovinhos de 10km Não vem nada Agora Três ovinhos de 10km Também não vem nada O jogo não gosta de mim Mas fazer o quê? A gente vai ter que abrir Essa sorte Meu coração está acelerado agora Porque eu precisava de algum pokémon muito bom Então Pelo menos a gente não tinha ele Na nossa Pokédex Só que Não é um pokémon tão difícil de encontrar Tá Eu tentei Eu tentei muito Que viesse um pokémon bom pra gente Mas não funcionou Excesso de velocidade Muito bom Tô profundamente magoado Mas eu não vou desistir Eu vou pegar mais seis ovinhos de 10km E vou tentar mais uma vez Eu vou explicar pra vocês Como eu consegui esses ovinhos Muita gente me pergunta E não sabe como que faz Pra ter três ou quatro ovinhos de 10km É bem simples, pessoal Toda vez que você consegue Pegar uma remessa de ovo No caso Você tem que completar Toda aquela página Cheia de ovinhos Sempre vai vir ovinho de 5km De 2km E até de 10km Só que aqui tá Só vai vir um de 10km O que você vai ter que fazer? Você vai ter que botar pra chocar todos Os de 5km e os de 2km Você não vai poder relar em Pokestop Enquanto eles não estiverem chocados Depois que todos estiverem chocados Todos, todos Aí você passa nos Pokestops Aí vai vir mais um de 10km Nisso você vai lá E completa tudo de novo Vai chocar os de 5km Os de 2km E passa no Pokestop de novo E é assim que eu consigo Ovinhos de 10km Demora É cansativo Eu tenho que andar muitos quilômetros Pra conseguir fazer isso Pra vir bosta nenhuma Mas eu não vou ficar triste não Eu vou continuar E quem sabe um dia eu coloque até 8 ovinhos de 10km Não sei se tem como Vou tentar fazer isso aí Tá Mas pro nosso dia não ser em vão E a gente não ter conseguido pelo menos uns 2 Pokémon Na nossa Pokédex Eu vou evoluir aqui o meu Abra Que é uma evolução que eu não tenho ainda Então vai lá Abra Faça a sua parte E voa lá Canal Abra Registrado na nossa Pokédex Agora a gente só tem que ver se o João chegou Encontramos o João Ele veio trazer uma peça muito importante Pra eu viajar que eu tinha esquecido em casa Eu sou uma anta né Gente Tô indo embora Esse foi o vídeo Quem gostou Já sabe Deixa o like E quem quer mais Pokémon GO Deixa um gostei também Porque é importante Fiquei triste Mas fazer o que? Acontece Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quiser E Falou